É o seguinte, através da política, as pessoas que estão assistindo a gente, através da política, se você não gosta dos partidos que estão aí, cria um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, se candidato, coloque seu pai para se candidatar, mas mude a história desse país, não pode ficar assim. Faz 500 anos que a gente está assim. Então, veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar para a gente, a gente tem que governar para os outros. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a 8 reais, o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autossuficiente. Por que a gasolina está tão alta? Porque o Brasil não tem governo. Por que não tem governo? Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando, na verdade, a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo de diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova Iorque. Não foi em Pequim ou em Hong Kong. Não foi em Tóquio. Foi em São Paulo. Na Bolsa de Valor de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que é que nós encontramos o pré-sal? É, porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fiz certo é falar, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Durante oito anos que eu fui presidente, nós não aumentamos o preço de gás. Oito anos. E por que é que aumenta agora? Por que é que tem gente pagando 105 reais um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário e recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. É, porque nesse país não precisa disso. Eu falo pra vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribuiu um pouquinho pro pobre, sabe? E você só vai gerar emprego, você só vai gerar emprego se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando e tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez. Caiu outra vez. Nós estamos, sabe, vivendo um momento histórico de crescimento zero no país. Então, não é possível. Então o que eu quero provar é o seguinte. Bota o metalúrgico lá pra ver se não resolve. Bota o mitico lá. Bota o igão lá. Se eu fosse presidente, eu ia quitar a Arena Corinthians ontem. Tá devendo muito, Lula. Não, tá acertado isso. Tá certo. Sabe o que eu encontrei com o André antes de vir pra cá? Ele tem que vir colar aqui, mano. Eu quero falar muito com esse cara aqui. Você quer que ele venha aqui? Eu peço pra ele venha aqui. Ele é boca dura, hein? Ele é boca dura? Ele é boca dura.